Olá, a partir de hoje, toda semana você acompanha pela TV Alesp, o programa Observatório Literário, realizado em parceria com a Casa das Rosas. Quem visita o casarão na Avenida Paulista, construído na década de 1930, se encanta com seu charme e sua história. Projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo, a casa foi habitada até 1986. E por ter um dos mais belos jardins de rosas da cidade, o espaço cultural recebeu o nome de Casa das Rosas. A TV Alesp leva até você um pouco de tudo de mais belo que a literatura brasileira tem a oferecer. Acompanhe alguns desses clássicos da literatura com Frederico Barbosa. No Observatório Literário, nós teremos um quadro chamado Clássicos da Literatura. Nele, nós vamos conversar, aprender aqui um pouco sobre alguns grandes escritores da literatura brasileira. No quadro de hoje, nós vamos tratar um escritor que participou ativamente daquilo que se convencionou chamar de Inconfidência Mineira. Esse livro aqui é um livro muito interessante da editora Nova Aguilar, que apresenta a poesia dos Inconfidentes. São três poetas, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvaringa Peixoto, que foram poetas que participaram do movimento da Inconfidência. O Cláudio Manuel da Costa foi preso em 1789, quando a Inconfidência Mineira estourou, e foi encontrado morto na prisão no dia seguinte. Até hoje, existe a dúvida se ele teria se matado, como as autoridades falaram, ou se ele teria sido assassinado. O Tomás Antônio Gonzaga era um pouco mais novo do que o Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu em Portugal, mas de uma família brasileira. Morou na Bahia durante a infância. Se formou em Coimbra, em Direito, como em geral as pessoas faziam no Brasil naquela época. Iam para Portugal se formar para estudar Direito. E, ao retornar ao Brasil, aos 38 anos de idade, ele consegue o cargo de ouvidor de Vila Rica, que era um cargo muito importante. Ele era o juiz da região de Vila Rica. Muito poderoso, muito inteligente, ele começa a conviver com o Cláudio Manuel da Costa, que era um pouco mais velho, que tinha sido o introdutor no Brasil de um estilo chamado de arcadismo, da poesia neoclássica brasileira. Tomás Antônio Gonzaga começa, então, a escrever poesia, começa a se interessar pelas batalhas políticas da região e se apaixona por uma mocinha chamada Maria Joaquina Doroteia de Seixas. Ele começa a escrever alguns poemas em que ele se traduz como um pastor chamado Dirceu, que estaria conquistando a sua amada Marília. A Maria Joaquina Doroteia de Seixas, então, se transforma em Marília e ele no Dirceu. E nós temos aí um dos mais importantes livros da história da literatura brasileira, que é a grande série de poemas Marília de Dirceu. Tomás Antônio Gonzaga escreve muitos desses poemas antes de ser preso sob a acusação de ser o grande líder da inconfidência. Esses poemas são calmos, tranquilos, como a Lira 1, do Marília de Dirceu. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela conserto a voz celeste. Nem canto letra que não seja a minha. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Mas tendo tantos dotes da aventura, só a preço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Ele também escreve alguns poemas que são mais pesados, mais tristes, depois que ele é preso. Ele passa vários anos na prisão no Rio de Janeiro, é condenado à morte, como o Tiradentes, mas ele consegue transformar a sua pena em degredo na África, para onde ele vai e onde ele vive até 1810. É uma figura que participa ativamente de um episódio muito importante da história do Brasil e que deixa uma poesia também muito importante. Marília de Derceu foi o livro mais vendido em Portugal depois da Bíblia, no século XIX. E, curiosamente, foi o primeiro livro a ser publicado no Brasil. Quando Dom João VI vem ao Brasil, ele funda a imprensa Régia, em 1810, o primeiro livro a ser lançado é Marília de Derceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro. Fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado. Nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar é que eu queria de maior rebanho ainda ser dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda mais do que um grande trono. Agora que te oferte, já não vejo além de um puro amor, de um sã desejo. No próximo bloco, Reinaldo Damasio entrevista Marcelino Freire, autor do livro Nossos Ossos. O romance possibilita a montagem de um esqueleto com seus ossos. Você vai saber dessa história daqui a pouquinho. Acompanhe agora a entrevista de Reinaldo Damasio com Marcelino Freire, autor do livro Nossos Ossos. O Observatório Literário recebe hoje, aqui na Casa das Rosas, com muita alegria e uma honra, o escritor Marcelino Freire. Olá Marcelino, tudo bem? Olá Damasio, tudo bom? Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui. Um prazer também. A gente vai conversar entre vários assuntos sobre o lançamento do romance do Marcelino Nossos Ossos, que também está ganhando, já ganhou uma versão em francês e antes uma versão em espanhol. Antes da gente falar das traduções, né Marcelino, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de você escrever esse romance, que é o seu primeiro romance. Como é que foi chegar, depois de uma trajetória bem sucedida de contista, nesse primeiro objeto, digamos, de maior fôlego, que é o romance? Eu já joguei muito romance no buraco negro do meu computador. Eu não conseguia tempo necessário, não conseguia disciplina necessária. Eu começava a escrever um romance, eu escrevi o primeiro capítulo, ia dormir com o segundo capítulo, aí eu escrevi um segundo capítulo, ia dormir com o terceiro, aí eu preferia dormir, ia escrever. Então, eu nunca encontrei esse equilíbrio, né? Mas o desejo sempre esteve, assim, comigo, né? Éramos nove irmãos ao todo no sertão. A brincadeira era juntar os ossos de tudo que é animal e também de humanos. Sim, não era raro encontrar o fosso de um crânio zambro, uns caninos intactos. Creio que depois de cinco livros de contos, e contos que são verdadeiros gritos, então eu acho que eu já gritei bastante, né? Meus contos são histéricos, né? Então, depois de ter gritado tanto, eu disse, nossa, será que eu tenho que enfrentar esse desafio do romance? Porque eu estava querendo um pouco mais de silêncio e, inclusive, conviver mais com os meus personagens. Creio que encontrei. Encontrei, tanto é que o romance foi lançado, eu encontrei um jeito, uma maneira de não perder esse romance como eu perdi os outros. A gente percebe na estrutura dele que os capítulos, que são curtos, né? Mas são muito bem encadeados. Quer dizer, tem essa, digamos, pré-construção do conto alimentando a narrativa, né? Tem vários flashbacks, a história vai e volta no passado do personagem, né? Tem ainda, em cada capítulo, um pouco da estrutura do conto, né? Mas aí a história vai se ligando e ganha um ritmo diferente, né? Isso. Eu tinha muito medo de fazer uma colagem de contos. Fazer um romance com vários contos e dizer, olha, fiz um romance, eu queria mesmo uma história única, não é? E é claro que me ajudou muito o formato do conto, a concisão, né? Mas capítulos curtos, é um romance pequenininho, é uma novela, se você perceber, assim, pequenininho mesmo. Mas eu fiquei muito contente com o resultado, porque assim, eu não fiz uma colagem de contos, o conto me ajudou na estrutura dos capítulos, mas era uma história única, não é? E nesse sentido, eu pedi muito socorro a várias frentes para eu não perder esse romance. Eu pedi socorro ao cinema, por exemplo. Por isso que eu chamo o romance de prosa longa. Eu pensei muito no cinema quando eu estava escrevendo. Pedi socorro à minha história, de alguma forma, existem elementos autobiográficos ali. O fato de o protagonista ter nascido no sertão, eu também nasci no sertão, eu vim para São Paulo o protagonista também. Eu fui pedindo socorro em várias frentes, que era para não perder esse romance, sabe? E aí, está aí o romance feito. Eu fiquei muito contente com o resultado e estou muito animado para outros romances. Agora você vai virar um romancista, então? Eu vou virar um prosador de longo fôlego. E o que você falou, acabou, de certa forma, adiantando um pouco uma pergunta, né? Que eu tinha preparado aqui para a gente conversar. Que é justamente dos elementos biográficos. E a gente sabe que quando o escritor se apropria da própria história, da memória, para colocar no romance, passa a ser ficção. A gente não pode fazer confusão de trazer a vida integralmente do autor para a obra. Mas nesse caso, a gente é muito nítido, como você falou. A sua identidade com o narrador do romance. Foi sofrido? Porque a história, ela tem um peso lírico, mas também um peso trágico. E fala de uma realidade dura. o tempo todo, que imagino que, de certa forma, você também viveu como personagem, para traduzir isso. Foi doloroso fazer, assim, o romance? Quer dizer, colocar essa carga. E quanto da tua experiência nisso ajudou, né? Você fazer? Porque acaba emocionando o leitor, né? O leitor é impactado pela história, né? Que é narrada ali, pela vida do personagem, dos personagens, né? Que são muito ricos ali os personagens que aparecem e tal. Eu tinha, volta a dizer, muito medo de perder o romance. E o meu sofrimento era esse. Eu digo, vou perder o romance, sabe? Vou perder o filho. Vou perder o filho. Será que eu consigo ir ao final da gestação? Então, o meu medo, o meu sofrimento era esse. Era não perder o romance. E teve um momento em que eu terminei uma versão do romance. Ainda o romance ainda se chamava Só o Pó. Eu terminei essa versão e quando fui ler a versão finalizada, eu não gostei nada. A versão não me emocionou. Então, foi um sofrimento danado, porque eu achava que tinha terminado e não terminei. Então, eu fiquei, sofri pra caramba, joguei aquela versão ali no buraco negro do computador e fui atrás dos problemas, né? Por que que eu não havia conseguido terminar essa versão? E aí, troquei o personagem. O personagem inicial era um poeta. Eu troquei por um dramaturgo. E aí, quando eu troquei por um dramaturgo, imediatamente a história se voltou muito pra mim. Eu comecei fazendo teatro, escrevendo pra teatro. E o dramaturgo, como poeta, vieram morar em São Paulo, saindo de Sertânia, de onde eu nasci. Então, eu fui jogando elementos autobiográficos, na verdade, pra poder, mais uma vez, não ter a sensação aí de que eu ia perder, né? Então, quando eu tinha um sofrimento ali, eu jogava um dado biográfico ali, exagerava nesses dados biográficos, né? Eu costumo até dizer quando as pessoas diziam, o seu romance é autobiográfico? Eu dizia, não, é autopornográfico. Eu também pedia socorro, mais ou menos, na minha trajetória, mas também histórias de amigos. Eu acho o seguinte, quando um amigo conta uma história pra você, essa história passa a ser sua. Logo, é autobiográfica aquela história. Eu não sei qual escritor que falou uma vez que a imaginação é autobiográfica, né? Então, a gente vai... Se apropriando dessas histórias, desses elementos, pra sua história. É. E é a história de um imigrante, é a história de gente que vem, que parte de sua cidade natal, é confiante no amor ou confiante em possibilidades de trabalho, não importa. Cheio de esperanças, né? E o Helene de Guzmão é essa trajetória, né? Ele sai de Sertânia, vai morar no Recife, do Recife para São Paulo, atrás de um amor e não dá certo. Então, esse sofrimento todo eu senti na pele. Eu sei bem o que é isso. Chegar em São Paulo desempregado, procurando trabalho, oportunidades. Então, eu sei bem o que é isso. Então, quando eu escrevi, eu me emocionava também, porque eu sabia que a trajetória do Helene de Guzmão era a minha trajetória. Era a trajetória do meu pai, que saiu de Sertânia, foi morar em Recife também. Trajetória de tantas pessoas, né? Que tem que deixar a sua terra acreditando em algo. E o Helene de Guzmão acreditou no amor. O amor não deu certo, mas o amor possível aconteceu, né? A partir desses fracassos. É curioso que, sem adiantar nada da história, né? Não é uma entrevista com spoiler, mas ele não deu certo no amor, mas, de certa forma, deu certo na carreira, né? Conseguiu fazer uma carreira, vencer, né? Digamos, entre aspas, nessa selva, né? Que é São Paulo. E ele também é um romance muito solidário. Acho que se ele não deu certo no amor, mas ele derramou muito amor à sua volta, né? E no sentido em que ele começa a se preocupar com o corpo do amante dele. Ele não começa a se preocupar mais, não com o corpo vivo, mas com o corpo morto do rapaz, que está no ML, sem quem por ele reclame. Então, quando ele começa a se preocupar com esse corpo, em dar destino a esse corpo desse amante dele e levar esse corpo de volta à família do amante, que também é pernambucano, então ele, de alguma forma, é uma história de amizade, solidariedade, né? E a gente acompanha esse sofrimento aí do Heleno, né? E como foi a história, quer dizer, como está sendo, na verdade, a história das traduções, né? Primeiro saiu nessa edição, né? Da edição argentina, em espanhol, e agora está saindo essa novíssima na França, né? Fala um pouquinho dessa experiência, né? Como é que foi, recebeu o convite, você acompanhou as traduções, você foi, certamente, para fazer lançamento. Mas o processo de tradução, você acompanhou, os tradutores te ouviram, te consultaram para alguma coisa? Eu era muito procurado, assim, pelos tradutores e agentes literários para ser publicado lá fora, né? E aí o agente literário conversava comigo, ou o tradutor conversava comigo, e depois de três meses, eles me procuravam e diziam o seguinte, você é muito difícil traduzir. Eu digo, não, passar três vezes para dizer o que eu já sei, aí eu falava para o tradutor, então vá trabalhar, porque se é difícil de traduzir, vá trabalhar, porque você não está traduzindo um manual de eletrodomésticos, você está traduzindo literatura. E isso requer um trabalho, esse recão, enfim, uma atenção, um estudo da figura, uma vontade, né? E aí, nesse sentido, eu encontrei a Lúcia Tenina, que é uma argentina, que há um tempo, ela estava querendo traduzir contos negreiros para a Argentina. E ela traduziu. E traduziu conversando comigo, som a som, sabe? A questão da oralidade, das rimas nos meus textos. E teve uma repercussão muito boa do contos negreiros na Argentina, que foi publicado no ano passado. E quando eu dei entrevistas em virtude do lançamento do contos negreiros, eu falava que estava escrevendo o meu primeiro romance, que ia ser lançado no começo do ano, né? No caso, no ano passado. E aí, imediatamente, uma editora, uma outra editora, se interessou em publicar o livro, e que assim que eu terminasse de entregar o original para a editora Record, que eu entregasse para a Adriana Hidalgo, que é editora na Argentina. E aí, a tradução foi feita pelo Christian de Napoli, que é um poeta e um tradutor que acompanha a produção contemporânea no Brasil. Ele traduziu Vinícius de Moraes, traduziu Nelson Rodrigues, e ele se enveredou já garantido pela Adriana Hidalgo o que aconteceria a publicação. Ele fez a tradução do Nossos Ossos. Então, foi quase simultâneo, né? Porque eu entreguei... Quando eu estava entregando o original para a Record, a gente estava entregando o original para o Christian de Napoli. A mesma coisa na França. Por isso que saiu meio que simultâneo, porque a Paula Saunot, que é uma tradutora e editora francesa, também sabendo, na feira do livro de Frankfurt, sabendo que eu estava escrevendo o meu primeiro romance, pediu se poderia fazer o contrato já comigo para publicá-lo em francês, já que ela havia publicado meus contos também em algumas antologias lá na França. Então, foi meio que simultâneo, por isso que aconteceu isso. Eu acho que ajudou muito também a questão do aquecimento da literatura brasileira lá fora, por essas bolsas de criação da Fundação Biblioteca Nacional. Essas coisas todas ajudam, né? Não há dúvida que os tradutores têm procurado, né? A literatura brasileira, em função de que o Brasil economicamente também está, enfim, sinalizando aí possibilidades, né? E você tem um retorno dessa leitura fora dos seus livros, assim, de crítica, ou mesmo de leitores? Você tem um... Dá para sentir, assim, como é que esses livros são recebidos lá? Eu vou te dizer o seguinte, na verdade, em relação a Contos Negreiros, que já tem um tempo que foi lançado, eu tenho alguns retornos, sim, de universidades, e mesmo quando saiu lá, saíram algumas resenhas muito boas sobre o livro, sabe? Leitores nas universidades, jornalistas, Contos Negreiros, que saíram em abril do ano passado. Nossos Ossos já está publicado, mas ainda não foi lançado. Ele vai ser lançado este ano ainda, na Feira do Livro de Buenos Aires. E o da França saiu agora há pouco, mas já tem retornos também de estudantes, de professores de universidades na França, que leram, antes até de eu chegar lá e de lançar, e que reconheceram o trabalho da Paula Salnour, dizendo que o trabalho dela foi muito bom, porque manteve a oralidade e o ritmo. Os meus contos e tanto a minha prosa longa, eles têm esse mecanismo sonoro, tem essa coisa da oralidade, das rimas, da fala, das ladainhas, das rezas nordestinas. Então, o tradutor tem que ser o que o Auroldo de Campos falava, um transcriador. E aí eu acho, eu fiquei muito feliz com o resultado da Paula, o resultado da tradução do Christian, e da Lúcia Tenina. E esse parentesco do seu texto com a oralidade, como você mesmo disse, como os críticos reconhecem também no teu trabalho, com o canto, enfim, com o ritmo, tem uma melodia no modo como você escreve e tudo. E remete um pouco também à poesia, você é um leitor de poesia, tem alguma influência da poesia no que você escreve? Muito, muito, muito. Eu leio muito poesia, muito poesia. Os poetas, eles me ensinam a palavra exata, me ensinam a palavra no seu peso exato. O poeta, ele desenha na página, o poeta trabalha com silêncios, com pausas. Eu leio muito poesia e aprendo muito lendo os poetas. Na verdade, cá para nós, poeta Reinaldo Damásio, eu queria ser muito poeta, eu queria ser, eu queria ser poeta, eu queria muito ser poeta, mas eu não tenho coragem. Você sente mais a vontade na prosa mesmo. Na prosa, porque na poesia a gente não pode errar. Na prosa, a gente mete ali um capítulo meia boca ali num canto, um conto que não é muito bom ali no meio de uma antologia, mas um livro de poesia, rapaz, eu costumo dizer que um poeta, ele não publica um livro, ele nasce com aquele livro, sabe? Então ser poeta, para dizer assim, eu sou poeta, eu me pelo de medo. Aí por isso que eu chamo os meus contos de cantos, eu chamo os meus contos de improvisos, eu chamo os meus contos de ladainhas, e agora no romance, por isso que eu chamo o romance de prosa longa, para dizer assim, olha, não me, não me exige, não me exige assim, mas na verdade, em resumo, eu queria ser poeta. É fácil viver de literatura no Brasil, ou melhor, é possível viver de literatura? Eu trabalhei em agência de propaganda durante muito tempo como revisor de textos, revisava textos, revisava rótulo de água mineral, revisava folheto de carro, passei a vida toda revisando textos. e aí entre uma revisão de água mineral, de um rótulo, e a revisão de um manual, eu fazia um conto. Eu nunca esqueci a literatura, e eu acho que foi essa persistência que foi me levando a, enfim, cada vez mais abandonando a revisão de textos publicitários, e pulando para a literatura. Então, fui pulando aos poucos. hoje, tem uns seis anos que eu não faço mais revisão de publicidade, eu não faço nenhum tipo de revisão, mas eu trabalho com literatura. Sobrevivo de literatura. Uma vida franciscana, mas uma vida decente, e não preciso mais revisar nenhum rótulo de água mineral. Como que eu sobrevivo? Sobrevivo indiretamente da literatura, no sentido de coordenando oficinas de criação literária, eu sendo convidado para eventos, curadorias de eventos, palestras, viagens, direitos autorais também, quando é adaptado para o teatro, mesmo venda de livro. Então, constantemente, aparece um trabalho e eu não preciso mais revisar. O meu trabalho todo é, eu vivo direto e indiretamente da literatura há uns seis anos já. E a agenda, de fato, concorrida, corrida, eu acho que foi uma coisa, uma transição, uma transição aos poucos que eu fui fazendo, sabe? Eu fui aos poucos sentindo, nossa, eu posso agora, de vez, vir para esse lado da literatura, quando eu senti que o meu tempo já não estava dando para devotar a revisão de rótulo de refrigerante e de água mineral. Então, para a gente encerrar, o papo está bom, mas a gente tem que encerrar a conversa. Como é que vai ser a balada desse ano? Balada literária? A balada literária é um evento que acontece já há nove anos, é um evento feito a duras batalhas. Costumo dizer que, enquanto outros eventos são feitos com um milhão, o nosso é feito com humilhação, que eu vou pedindo, pedindo para um, pedindo para outro. É um evento feito há nove anos, esse ano a gente homenageia pela primeira vez dois escritores que já morreram. A gente sempre homenageou escritores vivos e agora dois escritores que já morreram. Carolina Maria de Jesus, que se viva faria cem anos este ano, autora do quarto de despejo, e Plínio Marcos, que este ano faz quinze anos da morte de Plínio Marcos. Então, Plínio Marcos e Carolina Maria de Jesus vão formar essa dupla de padrinhos dessa balada de 2014. Mais informações sobre a balada literária, é só acessar baladaliteraria.com.br. A programação ainda não está, é evidente, mas a data já está certa. De 17 a 23 de... 19, desculpa, 19 a 23 de novembro. Maravilha. Olha, a balada, pelo visto, está muito bem apadrinhada este ano. Parabéns aí e muito obrigado, né, por esse entrevisto ao nosso observatório literário. Sempre, muito obrigado, parabéns pelo programa, vida longa ao programa, obrigado. Maravilha. Confira agora a agenda com a programação cultural da Casa das Rosas e a resenha literária com Reinaldo Damasio. Legenda Adriana Zanotto O Observatório Literário apresenta hoje um livro dramático sobre o período da ditadura no Brasil. É o relato do professor de filosofia Luiz Roberto Salinas Fortes, Retrato Calado, que registra a sua triste experiência como preso político torturado. Roberto Salinas Fortes era um filósofo, professor da Universidade de São Paulo. Ele foi preso duas vezes no período da ditadura e nessa experiência de prisão. Ele foi torturado barbaramente e depois dessa experiência terrível, ele registrou os fatos, o dia a dia da prisão, os detalhes mais sólidos da tortura, da relação com os torturadores, com os militares que tentavam arrancar dele informações que ele não tinha e ele vai contando essa experiência e tentando tirar dela uma reflexão. A experiência com a ditadura, como torturado, preso, diante daquela situação absurda, vendo seus companheiros sumirem, morrerem e sofrerem ao lado dele nos porões do DOPS, deixou em Roberto Salinas Fortes um trauma muito grande. Logo depois dessa experiência, ele foi defender a tese de doutorado dele na Universidade de São Paulo em 1974 e ele não conseguia responder às perguntas dos arguidores. Então, isso obrigou que a universidade excepcionalmente aceitasse que as perguntas feitas na banca de defesa fossem encaminhadas por escrito para ele posteriormente e aí ele respondeu por escrito e foi aprovado, foi uma sessão da defesa de tese muito concorrida porque, na verdade, em 1974 ainda havia o período da ditadura militares, os militares ainda estavam no poder, ainda havia repressão, ainda havia censura e foi um fato político essa defesa de tese. Só que foi uma defesa de tese calada porque ele não respondeu, não porque ele não quisesse ou porque ele não tivesse capacidade, mas porque ele não conseguia psicologicamente participar de uma sessão de entrevista por conta das sequelas que ele sofreu e que ele carregou para o resto da vida dele por conta dessa experiência. O que impressiona no livro é que, apesar do relato que ele faz ser bastante cru e cruel e doloroso do que ele passou, nessas reflexões que ele procura tirar para entender o absurdo que é a violência militar, a violência contra a liberdade, a violência contra o corpo, da pessoa, ele acaba sendo até irônico com a situação e com ele mesmo, talvez como uma forma de defesa diante do sofrimento. No próximo bloco, confira a entrevista que Frederico Barbosa fez com o autor Delmo Montenegro. Frederico Barbosa recebeu no Observatório Literário o ganhador do Prêmio Recife de Literatura Delmo Montenegro. Acompanhe. O Observatório Literário recebe hoje aqui na Casa das Rosas uma visita muito especial. O poeta Delmo Montenegro veio de Recife para conversar aqui com a gente hoje sobre o seu novo livro Recife Noai que acaba de ser publicado e recebeu o Prêmio Pernambuco de Literatura. O Delmo Montenegro nasceu em 1974 em Recife e ele publicou dois livros de poesia antes desse Jogadores de Carta e Tchau Cadáveres. Delmo ser poeta no Brasil é algo complicado? Não. Complicado é o nosso trabalho com a linguagem. O quanto a gente tem que se envolver nos processos de criação trabalhar com o rigor da linguagem com as escolhas para mim é algo que eu tento levar com bastante seriedade. Eu escolho muitas vezes ficar sem publicar sem editar entre Tchau Cadáver que é um livro de 2005 e esse já são nove anos. Quer dizer surgiram oportunidades de publicar antes mas eu não acreditava que o trabalho ainda estava maduro o suficiente eu ainda não acreditava que eu tinha um trabalho forte o suficiente mas agora sim. Os dinossauros poetas são como dinossauros todos vão ser extintos de uma hora para outra todos sem exceção guarde o seu lote na cratera de Chicxulub nos encontraremos todos no Big O de volta para a grande mãe a Batistina vomitando com dritos carbonáceos relembrando de quando éramos grandes adeus e você publicou o seu primeiro livro jogadores de cartas em 2003 é um livro muito bonito grande parece um livro objeto essa sua relação com a poesia visual com a poesia fora do livro a poesia eletrônica virtual como é que é isso na sua trajetória porque é diferente eu tenho uma trajetória um tanto quanto singular a minha relação com a poesia veio primeiramente do meu contato com as artes plásticas antes de estrear na poesia eu trabalhei muito tempo com pesquisas na área de artes plásticas me interessava muito a questão da poesia visual da arte computacional da poesia cinética do uso da eletrônica isso já nos anos 90 desde essa época eu já estava envolvido na organização de exposições de eventos eu realizei em 1994 uma mostra brasileira de poesia visual no Recife isso com 20 anos com poetas de todo o Brasil e mesmo assim já tendo uma relação durante muito tempo com os textos eu só vinha a trabalhar com o formato livro em 2003 então eu já tinha pelo menos nove, dez anos de trajetória antes de tomar forma do projeto de um livro e foi um livro que veio com essa proposta ambiciosa é um livro que trabalha com a espacialização da linguagem é um livro que ousa ser um livro que tem um tom épico ele de alguma forma dialoga com o Mallarmé mas dialoga também com a Elíada de Homero e dialoga com toda a tradição literária de Pernambuco de João Cabral do Gráfico Amador de Pedro Xisto de todos os poetas que estão na contracorrente que apostam no radicalismo da linguagem há uma tradição muito forte dessa poesia experimental que às vezes não é muito conhecida aqui no sul posso citar por exemplo Vicente do Rego Monteiro poeta ligado ao modernismo que por exemplo em 1953 publicaria um livro chamado Concretion de poemas concretos ou no mesmo ano ele publicava um livro chamado Quiromancy que era um poema que era no formato de cartas de baralho em que os poemas eram permutacionais em que você podia jogar com os poemas de forma aleatória e construir configurações constelações de textos um pouco a moda daquilo que o Arudo de Campos preconizaria anos depois na sua teoria sobre sobre a arte permutacional na arte do horizonte do provável então assim o Joaquim Cardoso também é um poeta fabuloso que foi uma inspiração para o próprio João Cabral do Melo Neto então Sebastião Uchoa Leite que para mim é uma referência muito forte nessa escrita combativa nessa escrita inventiva são essas as referências são essas as linhas que eu sempre procurei dialogar com a minha poesia essa poesia do corte do rigor do ataque às formas convencionais de linguagem nunca pelo caminho do óbvio sempre buscando encontrar a sua singularidade é engraçado que dá para perceber na sua obra uma relação da erudição você basta pensar o que você acabou de falar aí as referências todas que você tem enfim da erudição do conhecimento com uma cultura também contemporânea pop então muitas vezes você fala de rock fala de de Mallarmé e mistura você acha que existe alguma gradação nisso ou não? porque para mim assim é muito natural é eu estive recentemente na França agora participando de um festival de poesia e a minha percepção um pouco foi de que na Europa a poesia é algo estanque categorizada em que ela está ali naquela vitrine já pré-determinada com aquilo que já se espera eu sou de uma geração que eu busquei essa bagagem essa pesquisa sobre linguagens essa pesquisa de como pesquisador de documentos históricos de levantar movimentos de vanguarda e poetas esquecidos dos séculos passados mas eu também sou um jovem que foi criado jogando videogame indo para shows de rock eu não consigo ver a dissociação eu acho perverso até querer te rotular como se você fosse uma pessoa alheia ao restante do mundo não eu sou participante como qualquer outro assim então você vai ter sim essas referências que você falou a essa cultura acadêmica sofisticada mas também você vai encontrar referências a anime cultura pop japonesa música eletrônica coisa que eu também utilizo para a própria manifestação dos meus poemas eu utilizo recursos de eletrônica mixagens de vozes e todos esses recursos que estão à mão hoje em dia porque eu fui criado nesse ambiente de rede de internet em que essas novas linguagens elas são acessíveis assim então não é algo estranho para mim não é algo fora do meu contexto não é aquela coisa da erudição estar lá em cima e a cultura popular aqui embaixo quer dizer tudo isso você vai misturando isso é uma coisa muito significativa mesmo agora Delmo além desses três livros eu me recordo que você até veio aqui em São Paulo e leu fez uma leitura aqui na Casa das Rosas de alguns poemas de um outro livro que você escrevia e que não publicou como é que é isso você abandonou esse projeto? não é porque na verdade eu digo assim cada livro é um projeto possível o jogador de cartas ele tem aquele formato e é uma pesquisa de linguagem bem específica cada livro meu eu tento apagar o poeta anterior que eu fui um dia eu não quero ficar me repetindo eu acho que é um vício recorrente dos poetas e dos dos que trabalham com a linguagem se apegarem a certas técnicas a certas estruturas em que eles tem um certo domínio e ficar eternamente só revisando aqueles mesmos processos eu 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 sou primeiro a pessoa a destruir a minha própria obra eu eu depois que eu resolvi aquilo no formato livro eu procuro esquecer aquilo e me reconstruir como poeta quando eu fiz o Tchau Cadáver era uma outra proposta completamente diferente enquanto o outro era um livro em que as palavras pareciam gritar e sair para fora da página o movimento do Tchau Cadáver é exatamente o contrário as palavras são comprimidas esmagadas a ponto de se fundirem em vocábulos compostos e que traduziam a ideia essencial do livro que era a ideia da decomposição de uma certa falência da linguagem contemporânea eu costumava dizer que naquela época a minha meta era ser como um pintor da renascença que para compor seus quadros partia do estudo de cadáveres então a própria ideia do título do livro Tchau Cadáver era em cima dessas imagens de decomposição de putrefação de linguagem e aí estava inserida uma crítica a uma forma de esgotamento das poéticas contemporâneas acabado o livro aquele poeta que escreveu esse livro morreu eu parti agora para uma nova experiência que se chama O Recife Noai que é um livro que se propõe a fazer um exercício de desmistificação de certas mitologias locais que estão tão associadas à cultura pernambucana como você bem sabe que é uma cultura magnífica capaz de produzir um João Cabral de Melo Neto capaz de produzir um Manuel Bandeira mas que muitas vezes ela esmaga ela tritura e ela ela é capaz de nutrir um ódio tremendo por algumas das suas maiores inteligências pessoas que como você tem um verso célebre que fala do Recife que expulsou a sua própria inteligência esse livro ele é um ataque frontal direto e preciso a essas formas de censura perversa que acontecem em vários ambientes hoje da literatura é interessante porque o livro embora seja esse ataque como você está falando ele ganhou o prêmio Pernambuco de literatura né o que que é esse prêmio Delmo esse prêmio foi uma iniciativa muito interessante do governo do estado de Pernambuco uma ideia que partiu na época da secretaria vem junto com todo o movimento que eu acho que está acontecendo no Brasil seja o prêmio Paraná o prêmio Minas que está tentando criar espaços para que a nova literatura ela 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 e tem descoberto trabalhos muito interessantes o prêmio Pernambuco ainda tem uma questão de se voltar para a descoberta da literatura que é feita em outras regiões não só na capital mas também a produção do sertão a produção de do agreste né onde é muito é muito é muito fácil de alguma forma ser ser escritor na capital mas é muito complicado quando você está longe que diria nossa amiga Micheline Veronsky que durante muito tempo o único canal que ela teve de comunicação foi pela internet porque ela não tinha os aparatos para dialogar e hoje talvez graças a por exemplo a um prêmio como esse um escritor que está lá em Petrolina entendeu um escritor que está em Caruaru numa cidade que muitas vezes não tem nem livrarias mas se ele tem algo forte a dizer ele vai ter esse espaço e você acha que tem muita gente com algo forte a dizer nesse país? esse país tem dimensões continentais e o que eu acho é que o trabalho na linguagem sempre é difícil ele é sempre e a excelência é algo raro mas a produção literária em si ela não vive apenas dessas aves raras é preciso que haja espaço para manifestação porque é preciso criar uma comunidade de escritores de vozes ativas vozes que dialoguem em seus vários níveis do belo do sublime ao horror ao grotesco todas as vozes tem que estar presentes e tem que se construir esse teatro esse coro onde todas essas manifestações possam estar atuantes as minhas opções estéticas são muito singulares são muito próprias mas é um caminho pessoal é uma linha de investigação minha eu não posso querer que a poesia ela siga apenas por um caminho eu não teria essas respostas quando me perguntam o que é poesia eu sempre acho que essa pergunta ela carrega um germe muito perigoso que é aquela questão de você querer impor um modo de e dizer que isso é a literatura alguns que se arvoram em juízes da linguagem em juízes do bom gosto eu procuro não ir na contramão disso eu acho que são a gente não existe o que é poesia são várias manifestações do poético e eu acho que a gente tem que viver é justamente essa pluralidade de vozes essa pluralidade de gêneros de essências e de singularidades a partir do momento em que a gente perde esse caminho o que a gente vai ter é autoritarismo e isso aí não me interessa maravilha essa pluralidade de vozes que a gente encontra no Brasil inteiro hoje e é muito bacana a gente saber que nós temos um poeta lá em Recife como você tão erudito que conhece muito e também tão sem preconceito e é muito bonito isso que você falou que a cada livro que você publica de certa maneira o autor morreu tentando fazer algo de novo para concluir você fala que em um dos seus poemas do Recife noai que os poetas são dinossauros e que todos serão extintos como é que é isso? é uma é uma brincadeira mas é uma brincadeira com fundo de verdade no sentido de que dos poetas que eu me falo são o que eu chamo dos poetas do ego eu acredito que a literatura hoje está vivendo um período onde o trabalho sobre a linguagem é muito menos valorizado do que a ostentação de se dizer escritor é muito fácil você chegar aqui e dizer olha eu tenho um livro para publicar difícil é você encontrar alguém que dizer olha eu não quero publicar não é a hora não me interessa tem um poema nesse livro que eu falo sobre isso eu digo chega literatura é ego essa literatura que é ego não me interessa para mim esses poetas não só vão morrer já morreram há muito tempo e não sabem maravilha então ficamos aqui agradecemos demais a vinda aqui a São Paulo do Delmo Montenegro e dizendo a vocês que é uma prova de que a poesia está viva no Brasil todo e que a gente tem poetas como o Delmo nesse país fazendo um trabalho muito bonito embora ele diga uma coisa importante que é importante o poeta que sabe dizer não não publicar escolher o que tem que fazer todo escritor tem que realmente ter bastante cuidado com aquilo que escreve e com aquilo que publica também muito obrigado Delmo espero que você possa vir aqui outras vezes a São Paulo e conversar com a gente no Observatório Literário será um prazer enorme Fred e obrigado a todos por esse programa e espero que a gente possa contribuir sempre O Observatório Literário fica por aqui semana que vem nos encontramos novamente para mais um passeio pelo mundo da literatura até lá graças a Deus muito bem Tchau